Música Olá, boa tarde. Cabo Verde dá mais um importante passo no domínio da proteção da criança e do adolescente. Isto com a aprovação e publicação no boletim oficial da Lei nº 117-9 da 4ª Alteração do Código Penal, compreende-se uma das premissas do Unicef, em que cada criança tem o direito de viver livre da violência, da exploração e dos abusos. Com esta alteração, uma ampla reforma é feita no que tanja os crimes sexuais contra crianças e adolescentes, em resposta às demandas institucionais, famílias e da sociedade. Destaca-se como dois principais ganhos a criminalização do abuso sexual contra menor com idade entre 16 e 18 anos e o alargamento das situações de crime público à idade inferior a 16 anos. Significa que o Ministério Público, tomando conhecimento da notícia de crime por qualquer via, pode promover a persuasão de ação penal, independentemente da apresentação da denúncia formal ou queixa, não havendo possibilidade de desistenciar. A criminalização da prostituição de menor com idade entre 10 e 18 anos, punida com pena de 4 a 10 anos de prisão, a introdução do crime de sexting, ou seja, divulgação de conteúdos sexuais ou sexualmente sugestivo, através de telemóvel, são outros ganhos com a alteração do Código Penal. Um feito muito importante, de acordo com o Unicef em Cabo Verde, congratulando-se com esta medida. Com a imagem de Nilton Pires e Dalina Ramos, para Cabo Verde no ar. Com a imagem de Nilton Pires e Dalina Ramos.